E aí, seus bagunceiros! Como é a questão? E a gente vai fazer o desafio colher, colherzinha e colherzão aqui hoje, gente! Quem está aí pra escolher vai, gente, quem é a nossa outra irmã, que é do canal também. Hoje ela está gravando porque o Alan Pera não está aqui para participar do desafio. Vou mostrar pra você. E hoje ela vai escolher as coisas que nós vamos comer. Vai ter a colherzinha, a colher e o colherzão! Nossa! Então, vai lá pra primeira comida! Gente, por enquanto a gente vai estar esperando as comidas, a gente vai ficar dentro do nosso estúdio, galera. Então, vai lá! Pronto, já podem sair! Nossa, olha o negócio! Será que é que tem ali? Olha aqui a comida! Primeiro sortim! Ah, é? Vai, tenha honra! Eu? Não, como é que você tem a honra! Agora, vamos ver! Ai, meu Deus! Ah! Será o que é que ele vai tirar? A colherzinha! Não! A colherzinha! Se bem mal, mano! Ah, não! A colherzão, não! Não acredito! O que é? Mostra pra câmera! A colherzão! A colherzão! A colherzão, mano! A colherzão! A colherzão, você tem as mãos de abrir, vai! Três! Dois! Um! Olha pra mim! Ah! Ah, não! Tem a azul! Agora, vamos separar aqui cada colher! Porque aqui, vai sair logo com a colherzinha! Vou também saborear um pouco! Vai pegar um pouco, não? Não! Agora, vamos saborear esses chocolates! Muito bom! Agora, vamos pra próxima comida! Pronto! Podem sair, meninos! Nossa, você... Ah, tô pra sentir que é coisa ruim! Já que a gente tá pra indicar que é coisa ruim! Olha aqui! A comida de vocês! Ah, vamos partilhar! Na primeira rodada foi o que mais! Você tem a zona! Tem chance de agora ser! Não pode ir lá pro copo! Então, vamos! Tirei o meu papel! Não acredito, mano! De novo! Colherão! Colherão! Agora, é minha vez, gente! Não pode ir lá pro copo, galerinha! Será que vai ser a mesma rodada passada? Meu Deus! Mano, é café, velho! Tirei, cara! Tirei, tirei! Mano, não acredito! Colherzinha de novo! Colherzinha! Então, podem abrir! Um, dois, três e... Uh! E nem bom! Mas o bem não foi bom! Mas... Cara! É melhor do que eu esperava! Então, vou ter a zona! Vamos separar logo aqui! Gente, eu vou começar aqui, gente! Não, isso que subiu! É, eu coto! Vai, pô, começa! Um, dois, três e... Um, dois, três e... Um, dois, três e... Minha vez, gente, agora! Ah! Acabou! Uhum! Jura, essa... Essa rodada foi muito fácil! Passa pra outra! Vamos lá pra outra! Vamos lá! Podem vim! Eu sei que a coisa... Vem lá, colherzinha! Colherzinha! Agora é a hora que eu queria que você tenha... Não pode olhar, gente! Ai! Ai! Não, 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 não! Colherzinha de novo, quer ver? Uh! Colherzinha! Mano, eu cidei mal! 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 Se cidei mal! Não tá saindo colher! Oxi, cadê a sua coisa? Ai, coquinha! Não, não sei! Ah, deixa eu pegar minha colherzinha aqui! Meu Deus! Não, mano, cidei mal de novo! O que é? Colherzão! Deixa eu ver! Tá pregando aqui, já morreu! Ah! Ah! Vamos lá revelar o que é! Três vezes seguidas! Olha você agora, vai! É abrir! Três! Vamos lá! Três! Dois! Um! Vai! Não! Eu não sou que eu mais sabia! Não! Tem menos sal! Eca! Gente, olha aqui! Tomate! Não! Você é muito ruim, cara! Ah! Me tem mal! Ah! Vou complementar aqui mais! Ah! Olha a cara! Só de olhar! Gente, tomate! É muito bom! Vamos lá! Vamos! Vamos logo para o próximo jardim! Vem, galera! Bora lá! Deixa eu fechar aqui Vamos lá, aqui a comida de vocês E essa colher Mentira Colher Mentira, colherzão Colherrão Nossa, você é uma patata Agora pra vocês só faltou Colherzinha e colherão Acho que é colher Colher Vai ser meu pros dois Vai ser mais ruim Vai doer mais em mim Vamos lá 3, 2, 1 Acabou minha vida Não, cara, colher Não, mano, do céu Café Como eu já vi Dizinho, né Ai, vamos lá Espera Não, deixa a sua fé primeiro Não, parei a sua fé Vamos lá Então no final tem que sair Alguma coisa boa pra vocês Pra tirar o gosto do café Tem que comer tudinho Olha Ok 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 Bora Não pode cuspir Não pode cuspir Eu já Lembrando que ele vomitei Ele vomitou Gente, eu vomitei Aquele café Muito ruim Galera Olha aqui o prato de vocês Tomara que eu seja colher Não Colher Ah, não Deu só de novo, meu Deus Colher Ah, não Cara, vai pegar colher 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 Não Vem colher Não Tô comendo Tô comendo Tô comendo Tô comendo Tô comendo Colher Vocês tem que tirar Uma coisa boa Não Não Colher Não, cara Ah, não Olha, caiu um papel Vai Não Colher 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 Vamos lá Nossa, mano O que é isso? O que é isso? Vocês vão descobrir Mano, vou começar Lá no que? Vou ter azar Ah, não É do ano É congelado, mano Isso aí vai doar o dente É isso É doar o dente É ameixa Ai, vai doar o dente, mano Além disso, é ruim Tá congelado Primeiro o Mikael Primeiro o Mikael Aham Vou pro cadáver Gente, eu quero Gente, eu quero Começar Gente, eu quero Começar Soca na boca Ó, fugiu Comeram? É Acabou Acabou, acabou Acabou Mano, nós vamos chegar ao final do vídeo, mano Gente, o vídeo foi esse, gente Mas Se você assistiu esse vídeo até aqui Deixa o like, mano Deixa o like Porque se bater a meta de like A gente vai trazer mordida Mordidinha E mordida Amanhã, gente Amanhã tem outro vídeo E se bater a meta de like Mãe Vai ter o segundo passo Falou